Nos episódios anteriores de encontros... Não entendi, minha mãe. Cadê ela? Ai, menina, deixa eu te perguntar tanto. Só quero saber onde tá minha mãe. Ela teve que fazer uma viagem de negócio. Acho bom me abodecer, viu? Ah, não. Minha tia é bem pior do que minha mãe. Não posso deixar ela me empreender igual a minha mãe. Eu tenho que dar um jeito de ir pra linha. Tu acha que eu sou idiota? Entra pro quarto agora. E volta aqui, garota! Gente, corre! E isso não vai ficar assim. Nem todo lugar podemos chamar de lá. Mesmo sendo a nossa própria casa. Então, nunca tinha vindo lá. Minha mãe fez eu odiar aquele lugar. Fico feliz que tenha vindo, Elisa. Fiquei feliz por te conhecer. Liana, eu menti quando falou sobre você. Ela falou que você também é muito bonita. E que todos os filhos da escola querem pegar você. De onde? Nesse é tudo isso. Pra mim você é... Gente, não tinha sorvete. Se fosse tão fácil, eu juro que eu mudaria minha cara todo dia pra ficar diferente. Inventaria uma nova melodia pra te ver sempre contente. Se fosse tão fácil, eu juntaria meu passado e meu futuro e te daria de presente. E todo livro de romance seria sobre a gente. Bom dia. Bom dia. E tá toda feliz hoje, hein? Acho que já sei até o porquê. Pode anotar aí, já é um bom motivo pra tá feliz. Uhum. Sei. Tá querendo dizer o que, hein? Nada não. Escova logo o dente pra gente tomar café. Sua mãe ligou bastante ontem à noite, né? Mas não responde ela. Eu não vou responder ela. Ela já deve imaginar que eu tô na sua casa. Pior, viu? Mas mesmo assim, não responde. Você pode dizer que nós é nada, mas você conhece a verdade. E eu não sei, eu sou a fool. Com os seus braços, como um anel, com os seus braços, com os seus braços. Eu não quero chamar isso. Meu Deus, eu tô perdida. Onde será que é a casa da Sarah? Vou pedir informação pra esse pessoal? Bom dia. Bom dia, princesa. Cecília, como assim? Oi, Paloma. Quanto tempo? Do nada, tu por aqui. Tu não tava nos Estados Unidos? É que eu vim passar um tempo com a minha prima Sarah. Não sei se você conhece ela. Como assim você e a Sarah são primas? Sim, faz tempo que eu prometi a ela de vir passar um tempo aqui. Aí, finalmente, eu cheguei. E o teu namoro com a Tereza? Como é que tá? Tá indo bem, mas namorar à distância é muito complicado. Talvez eu vou vê-la bastante nessas pedras. Eu imagino como deve ser difícil ficar separada por tanto tempo e ter que aguentar a saudade. Tereza? Sim, a Tereza. Fiquei tão feliz que a gente deu certo. Ai, vocês formam um casal tão lindo. Eu fico feliz que vocês deram certo. Você quer que a gente vá contigo lá na Sarah? Já iria falar isso. Não conheço nada por aqui. Preciso da ajuda de vocês pra chegar lá. Pode deixar com a gente, gatinha, que a gente te ajuda, viu? Prazer, gatinha. Me chamo o Carlos. E a Lia? Ela mora por aqui também, né? Nem me fale dessa cobra maldita. Eu não quero nunca mais ver ela na minha frente. Nossa, o que aconteceu? Vocês já eram amigas. Me vinham juntas. Mas eu não sou mais, porque ela é uma falsa. E se eu fosse você, eu nem falava mais com ela. Eu acredito que a gente tava passando ali e ela deu uma mãozada na minha amiga. Pois é, mas se ela vier atrás de novo, dessa vez eu quebro ela. Gente, a Sarah já tá me chamando. Preciso ir agora. Vamos com você, princesinha. Eu acho melhor você andar com a gente, viu? Sim, Cecília. A gente conhece tanta gente legal. Ah, tá certo. Prima, que saudade. Também tava com tanta saudade. Desde o ano passado que você promete vir, e só agora veio. Sim, né? Finalmente eu aqui. Vem, deixa eu te ajudar com as coisas. Elisa, posso te fazer uma pergunta? Pode sim, amiga. Mas não me leva a mal não, viu? Pergunta logo. Você é hétero? Eu saiba sim. Mas tu tem certeza? Nunca senti atração por mulher não, né? Mas não sei. Ah, eu perguntei porque eu percebi uns olhares entre você e a Sarah ontem. O quê? Não, a Sarah é só minha amiga e também a gente acabou de se conhecer. Pois eu acho que ela também pega a mulher, viu? Tu acha? Mas eu não tenho interesse nela, não. Amiga, eu vi ontem. Hã? Viu o quê? Oi, menina. Elisa, essa é a Cecília, minha prima. Oi? Oi. Oi, Lia, quanto tempo. E aí, como é que você tá? Eu tô ótima e você? Ah, eu tô ótima. Tem toda fofoca pra te contar. Eu quero te saber de tudo. Se tivesse sido os amigos dela, eu tinha acabado com ela. Ah, é? Pois ela tá bem ali. Vai lá agora. Eu vou pegar ela quando ela tiver só. Deixa de medo. Vamos lá saber se ela vem puxar a briga. Pois bora lá. Se ela vem puxar pé, ela já sabe que ela apanha. Olha quem tá ali. Suas amiguinhas. Eu quero é ver agora. Se tu é mulher, ver. Sim, o que é que tem a ver? Mulher ou sou, viu? Tu não falou que é uma bichona que não tem medo dali? Pois vai lá agora. Tá vendo não que ela tá com as amigas dela? Se eu for lá, eu apanho. Pois essa eu quero ver. Gente, eu tô muito apertada. Eu quero muito ir no banheiro. Tá bom, então. Vão lá que eu fico aqui. Eu não tô com vontade, não. Tá ali, ó. A Lia tá sozinha agora. Olha lá que eu quero ver. Se eu vou lá é agora. Gente, ali a Palão bate na Lia. Você tá ficando louca, garota. Por que vocês defendem ela? Ela é uma falsa. Olha lá. O M embora você não vai segurar esse plano Nada não, escova logo o dente pra gente escovar Ah, eu vou pedir informação pra esse pessoal aí Sim, faz um tempo Hoje, por que eu vou falar Sim, faz tempo que eu prometi a Tá indo bem, mas Meu Deus Elisa, essa é a Cecília, minha prima Cuida, seu Jesus Meu Deus, a vítima está muito Exaltada O que aconteceu, explica pra gente aqui no O que aconteceu, mas vai falar agora O agressor Eu também amo o meu, volta a vida Volta que eu te amo O meu nome deu chifre É o amor que mexe com a minha E essa fralda aqui Eu não vi a fralda Eu não vi a fralda aqui no meu 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 Eu não vi a fralda aqui no meu